Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é o Tarot revela tudo sobre o afastamento de vocês. Vamos ver o que o baralho cigano vai revelar, tá? Falei Tarot revela, mas é o baralho cigano revela. Vamos ver o que o baralho cigano vai revelar sobre o afastamento de vocês. Só preciso que você traga pra cá a energia de vocês, tá? Para que possamos descobrir tudinho. Eita, o baralho novo tá caindo. Vamos ver aqui o que vai ser revelado sobre o afastamento de vocês, tá bom? Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Então adapte aí a sua situação, tá bom? Mentaliza, por favor, a sua vida. Mentaliza, por favor, coloque a sua energia aqui. Vamos lá. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7. Mais duas cartinhas aqui. 7, 7. Vamos ver, gente, o que o baralho cigano vai revelar sobre o afastamento de vocês, sobre a situação de vocês. Lembrando, é uma tiragem para várias energias, tá? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Agora a resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá? E também temos a consulta completa, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, ok? Então vamos lá? Coloque o seu nome na corrente de oração. A oração é feita hoje com a cigana Sara, tá pessoal? Então, cristal roxo, vamos saber o que o baralho cigano revela sobre a separação de vocês, sobre o afastamento de vocês. Vamos saber tudinho aqui, hein? Traz pra cá a sua energia, traz pra cá a energia dessa pessoa. Mentaliza, mentaliza. Então, vamos saber agora sobre a situação de vocês, sobre esse afastamento entre vocês. Deixa eu acertar aqui pra ficar melhor. Pronto. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui é falado o seguinte, sobre o afastamento de vocês. A energia que tá aqui é que essa pessoa está se rendendo sobre esse afastamento. A pessoa está sentindo a sua falta. A pessoa hoje já carrega uma energia aonde sabe que tem que escolher uma direção. Essa pessoa não aguenta mais ficar onde está. Se essa pessoa está com alguém, não está bem, está mal. E sabe que o que ele ou ela deseja tem a ver com você. E essa pessoa não consegue mais ficar sem você. Esse afastamento de vocês deixa essa pessoa em uma situação difícil. Essa pessoa não está passando por uma situação boa. Por quê? A pessoa entende que foi egocêntrica, que foi uma pessoa... Que não foi uma pessoa leal a você, que não foi uma pessoa confiável. Então essa pessoa hoje já está te dando uma certa vitória por rendição. Essa pessoa entende que não era pra ter se separado de você. Ou se afastado de você. Pra quem estava conhecendo alguém, a pessoa se afastou. Mas o mais legal sobre esse afastamento é que aqui fala que vocês vão ter uma nova chance, tá? A maioria das energias fala que vocês vão ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Essa pessoa aqui vai realmente colocar um ponto final na situação que está afastando vocês. No motivo que está levando com que essa pessoa se afaste de você, essa pessoa vai dar algum tipo de finalização nesse motivo. Essa pessoa vai passar por uma grande virada, uma grande reviravolta aí, que se já não está passando por algumas pessoas, essa pessoa já está passando por isso, tá? Aonde essa pessoa está mais fria ou frio, parou, refletiu e entende que é necessário fazer uma mudança na vida. Essa pessoa passou por algum tipo de reflexão, aonde fez essa pessoa entender o que ele ou ela quer pra ele ou pra ela nesse momento. E essa pessoa, quando fez essa reflexão, entendeu que gosta de você, que tem amor por você e está arrependido por algum tipo de mal que possa ter cometido com você. Então, esse afastamento, de uma certa forma, foi até bom para que essa pessoa possa realmente te valorizar. E essa pessoa, na carta sete de ouros, fala que vai trabalhar duro se dedicar na situação de vocês para que possa superar algum tipo de obstáculo que possa impedir vocês. Ou seja, o que estiver atrapalhando, tá? O que estiver fazendo vocês se manterem afastados, essa pessoa vai resolver para poder realmente se permitir ter uma segunda chance por você, uma chance de reaproximação. Aqui fala que essa pessoa vai superar os obstáculos, tá? E vai sim equilibrar as coisas. Vai eliminar as dúvidas e vai se permitir vir atrás de você. Essa pessoa só tem medo como vai ser a sua recepção. Se você vai demonstrar mágoa, se você vai aceitar, vai jogar coisas na cara. E isso que dificulta um pouco. Por isso que, às vezes, essa pessoa demora tanto a tomar algum tipo de decisão. Mas para a maioria das energias aqui, o baralho cigano revela que você vai ter bons resultados, tá? Você demorou. Para outras pessoas demorou bastante. Para outras nem tanto. Mas aqui fala que você vai ter o que você quer. A espiritualidade trazendo para você aí momentos, tá? De estabilidade no amor. Cura para o seu coração. Cura para o coração da pessoa. E é falado que você vai viver momentos aí de amor, felizes, duradouro. Ou seja, relacionamento duradouro com a pessoa que você tanto deseja. Demorou para algumas pessoas, vou repetir, tá? Mas agora essa pessoa vem de uma forma mais gostosa. De uma forma onde essa pessoa vem para permanecer. Não para ficar indo e vindo. Para você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa que você estava conhecendo deu uma sumidinha, mas volta a aparecer nos seus caminhos aí para vocês darem continuidade a esse relacionamento, a essa amizade colorida que estava virando um relacionamento. Aqui só pede para que você não permita que ninguém fique fuxicando a sua vida, que ninguém fique se intrometendo. Aqui é falado também que muitas coisas, quando é feito sem ninguém saber, funciona com mais rapidez. Então entenda. Essa pessoa não gosta de cobrança. Então não faça cobrança, tá? A oportunidade vai vir. Eu vejo aqui a honestidade vai prevalecer. Então aproveita esse momento também. Seja honesta, seja honesto. Quando você tiver essa conversa com essa pessoa que vai ter essa oportunidade, coloque tudo no prato limpo. Diga o que você quer, o que você deseja. Só não faça cobrança, porque cobrança não é legal. Ninguém gosta de ser controlado ou controlada, tá bom? E pare de reclamar da vida. Se você tem esse hábito, pare de reclamar da vida. A vida é maravilhosa. A vida está aí para ser vivida, tá bom? A espiritualidade fala, tá? Que esse afastamento de vocês está com os dias contados. Logo, logo você vai ter essa grande surpresa nos seus caminhos aí e vejo você muito feliz com os momentos que virão, tá? Tanto para quem teve alguém, um relacionamento sério que se afastou ou para você que está conhecendo essa pessoazinha que mexeu de uma certa forma com o seu coração. Momentos bons estão vindo. A espiritualidade não mente. É, rapaz. Sigando Igor, veio revelando tudo aqui, ó. Ficou bem interessante essa tiragem. Mas, aquele negócio que eu estou dizendo para você. Se você achou que não combinou, por você, é tudo bem, calma. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas. De segunda a sábado, tá, pessoal? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo agora, tá? Temos jogos completos também e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, cristal da cor roxa. Coloque o seu nome para o povo cigano. Coloque o seu nome para a cigana Sara. Para que a cigana Sara traga para você prosperidade, amor, realização. Eu pergunto para você. Você permite que o povo cigano mude a sua vida? Você quer prosperidade? Você quer amor? Você quer saúde? Você permite que o povo cigano tome conta da sua vida? É só você falar. Eu permito. E você verá a mágica acontecendo. Salve o meu povo cigano. Salve o povo da boa-fé. Cristal da cor vermelha. O baralho cigano responde tudo, tudo sobre a separação de vocês. Como essa pessoa está agora, tá? Mentaliza. Traz a energia desse ser humano para cá, tá? Vamos ver aqui o que o baralho cigano vai responder para você. Cigano Igor aqui falando com vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. À medida que você compartilha, o YouTube entende que você está gostando do nosso canal. Bom, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, aqui é falado o seguinte para você, tá? Notícias de estabilidade chegando para você, tá? Oportunidade que você aguardava chegando até você. Aqui fala que esse afastamento, tá? É um afastamento que, de uma certa forma, foi bom para você. Por quê? A espiritualidade está trazendo para você a oportunidade de ter um relacionamento novo também. Pode ser com uma pessoa nova ou com uma pessoa antiga. Mas aqui, para muitos de vocês, a espiritualidade está botando alguém novo nos seus caminhos, tá? Para a maioria das energias. Eu vou falar primeiro para esse alguém novo que a espiritualidade está falando aqui, tá? Aqui é falado, tá? Que você vai ter, sim, a oportunidade de encontrar o seu amor. Alguém novo chegando nos seus caminhos. Uma pessoa que acabou o relacionamento, está passando por uma fase difícil. Você vai saber disso, tá? Ou uma pessoa que está acabando o relacionamento, tá bom? Para muitos, você pode estar já se envolvendo com essa pessoa. Pode ser um triângulo amoroso. Essa pessoa está se separando para ficar com você. A carta 3 de copas fala de triângulos amorosos. Fala de chance de um novo amor, tá? Se a sua situação não envolve um triângulo amoroso, um quarteto, beleza. Mas o importante é a mensagem que está sendo falada aqui, que você vai viver um grande amor com uma nova pessoa e que vai mexer muito com você. Essa pessoa você acabou de conhecer ou está conhecendo. Aqui é falado que você vai vivenciar um relacionamento maravilhoso, não tenha dúvidas, tá? Esse movimento emocional vai fazer para você, vai trazer para você um grande potencial. Eu vejo aqui um relacionamento seguro, um relacionamento forte. E você vai ter que fazer a escolha entre essa pessoa e a pessoa do passado. Porque a do passado também volta, eu já vou falar logo, logo. Mas o mais importante aqui é que a sua vida amorosa vai dar aí, vai ter uma continuidade gostosa. realmente a espiritualidade trazendo para você esses momentos maravilhosos que você estava precisando passar, não é? E aqui não é balela. A espiritualidade quando faz, faz bem feito, cara. É muito legal isso, né? Eu vejo aqui o convite para ter relacionamento sério. E isso vai te fazer muito bem. Você estava à espera do seu amor, à espera de alguém que te valorizasse. É que é falado que logo você vai estar vivendo essa felicidade, tá? Pode ter certeza. Você vai viver essa felicidade com essa pessoa nova. Dois de paus. Dois de paus fala que você vai viver essa paixão. Essa paixão vai fazer você superar alguma relação que te fez mal, entendeu? E vejo você totalmente feliz nos próximos dias aí. A carta oito de copas fala que você vai se movimentar. E um novo ciclo começa na sua vida, onde você vai renovar a sua vida amorosa, tá? Logo, logo você vai ter boas notícias na área do amor. Muito forte essa revelação. Para você que estava querendo ou está querendo que alguém do passado retorne para os seus caminhos, essa pessoa vai sim te procurar aí, tá? Vem sim essa reconciliação com esse ser humano aí. Eu vejo que essa pessoa tem saudade de você. Esse afastamento está mexendo com a cabeça dessa pessoa. Só que também aparece alguém novo para você e você vai ter que escolher entre essas duas pessoas. Só que essa pessoa do passado está sentindo muita sua falta. Tem muita saudade. Tem muito desejo. E vejo essa pessoa querendo estar com você. E por querer tanto estar com você, essa pessoa vai se movimentar com rapidez, tá? Porque essa pessoa já planeja se movimentar para poder te surpreender nos próximos dias. O mais importante que é falado aqui é que a sua vida amorosa vai entrar no eixo. A espiritualidade está organizando a sua vida amorosa. Então, esse afastamento que você está vivenciando, essa falta que você está sentindo desse ser humano, é uma falta momentânea, tá? Bom, bastou você ter fé, você acreditar no seu potencial, e a espiritualidade vai trazer para você tudo que é seu por direito. Tudo que é seu de verdade, tá? Então, entenda de uma vez por todas. Agradeça cada momento da sua vida. Agradeça cada questão que você passou aí. Só que você vai ter boas novidades no curto prazo aí, tá? A espiritualidade vai te surpreender logo, logo aí. E de uma forma muito, mas muito benéfica para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe o seu like no canal. Você que escolheu o cristal vermelho, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado. Resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa agora, que está em promoção, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Coloque o seu nome aqui para Cigana Sara. Participe da corrente de oração, gente. A corrente de oração tem ajudado tantas pessoas, sabe? Eu pergunto, você permite que o povo cigano traga prosperidade amorosa, prosperidade financeira? Se você permite, coloque nos comentários. Eu aceito, eu permito, eu recebo. É assim que se fala, tá bom? Vamos agora para o cristal amarelo. O baralho cigano de hoje vai revelar para você Tudo sobre o afastamento, como a pessoa está Ou Se a pessoa sente a sua falta, se não sente Mentaliza aí Traz para cá a energia desse ser humano Mentaliza Eu sou o cigano Igor, e você quem é? Fala nos comentários aí, quem é você? Bom, para você que escolheu aqui o cristal dourado, tá? A Cigana Sara, através do povo cigano, está trazendo para você o seguinte Nove de ouros Nove de ouros, simplesmente, quer dizer o quê? Momentos favoráveis estão vindo para você Em relação ao seu afastamento Momentos favoráveis estão vindo em relação a você Você está de bem com você mesmo, e agora você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo Você vai ter felicidade com a pessoa que se afastou de você Não tenha dúvida, tenha confiança Vem um período favorável onde você vai colher os frutos, tá? Desse relacionamento que você tanto deseja A pessoa vai querer um compromisso sério com você ainda, tá? Se você está solteira também, ou solteiro Quer dizer que vai aparecer um novo amor para você aí, logo, logo, tá? Aqui é falado na carta 5 de copas para você Que essa pessoa, tá? Que você trouxe para a mesa de jogo sobre o seu afastamento Para muitos essa pessoa te traiu, tá? E essa pessoa hoje se arrepende muito Essa pessoa chora, por quê? Como essa pessoa te traiu, também está sendo traído ou traída E isso faz com que a pessoa colhe, de uma certa forma, aquilo que fez com você Para quem sabe que essa pessoa está com alguém é por pouco tempo Esse ser humano está entrando no processo de separação Ou vai entrar no processo de separação nos próximos dias Mas o que eu venho falar para você é que essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito Está vivendo um momento de decepção E um sentimento de culpa que está perturbando a mente desse ser humano A espiritualidade fala que você logo, logo vai ter notícia sobre isso que eu estou falando E vejo algo acontecendo com rapidez Que vai chegar para você através de uma notícia inesperada Que você vai saber ainda que essa pessoa gosta demais de você E essa pessoa vai te fazer um convite Ou alguma outra pessoa vai te convidar Porque como eu falei Tem uma nova pessoa entrando nos seus caminhos também Um convite você vai receber para sair com alguém, tá? E você vai gostar bastante Vai ser bem gostosinho Esse momento na sua vida A pessoa que te deixou está realmente mal A vida está sendo levada de forma errada Parece que você jogou algum tipo de praga nessa pessoa Ou realmente a espiritualidade meteu a mão para poder te defender As suas orações estão sendo ouvidas pela espiritualidade, tá? E fala que já tem gente se metendo aí para poder te ajudar A Cigana Sara, através do Baralho Cigano, fala para você também da seguinte forma Você vai receber essa comunicação E essa comunicação vai fazer com que você tome algum tipo de decisão Para que você tenha coragem de ir atrás dessa pessoa Ou coragem para receber essa pessoa Adapte a sua situação Cada caso é um caso Mas algum tipo de decisão você vai ter que tomar Ou você vai escolher a pessoa do passado, a pessoa do futuro, do presente Independente disso, você vai tomar algum tipo de decisão Essa é a mensagem que está sendo entregue a você, tá bom? Não entre em discussão Aqui fala para você continuar da forma que você está Com essa paciência, com essa sabedoria Que isso está te fazendo bem, tá? E a espiritualidade está trazendo para você o que é seu por merecimento A carta As de Ouro fala que você vai ter uma nova oportunidade aí, tá? Ou é de emprego, é de trabalho, é na área financeira, é na área amorosa Mas aonde você vai realizar o seu desejo Cada pessoa tem um desejo, uma tiragem para várias energias Mas esse seu desejo vai ser realizado também nos próximos dias, tá? E sobre o afastamento, que é o tema Essa pessoa, se você ainda deseja, você vai ter Entendeu? Ou se você deseja um novo amor, você vai ter um novo amor Mas aqui fala de realizações de desejo Como o tema é sobre a pessoa que se afastou Você vai ter essa pessoa A maioria das energias Cranam ainda para que tenha essa pessoa Então, o que você está clamando, você vai ter Notícias chegarão para você E essa pessoa vai querer renovar Esses momentos com você Que vocês vivenciaram, tá bom? A Cigana Sara, no Cristal Dourado, revelou isso para você Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva, compartilha esse vídeo Deixe o seu nome na corrente de oração para a Cigana Sara Você é do Cristal Dourado Quero lembrar vocês da promoção de 5 perguntas Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo Olha que gostoso Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa E temos também consultas completas Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho E compartilhe o vídeo Vamos agora para o Cristal Rosa O Baralho Cigano de hoje revela Sobre esse afastamento Cadê essa pessoa? O que se passa na vida desse ser humano? Cadê? Cadê a pessoa? Esse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo É uma pessoa que está Em um relacionamento Onde essa pessoa mendinga amor E essa pessoa não quer mais fazer isso Essa pessoa ainda tem vontade de ter você ex-exualmente Epa, cheguei aqui já Essa pessoa está pensando em você Eu vejo essa pessoa aí Nos próximos dias Ou até semanas Querendo te seduzir de novo Essa pessoa pensa em você de uma forma boa aí Porque Você está carregando arrependimento imenso De ter te largado Essa pessoa não está bem Está com a cabeça mexida E vejo que essa pessoa tem medo de perder você de verdade Está passando por algum tipo de problema Que está fazendo essa pessoa pensar muito na vida E quando essa pessoa começa a pensar na vida Pensa no que te fez E o sentimento de culpa Leva uma angústia para a mente desse ser humano Aí essa pessoa sofre Igor, mas a pessoa posta foto sorrindo Não me interessa, Exu Mas a pessoa está sofrendo Entendeu? E vejo que essa pessoa já planeja Alguma coisa Que vai te surpreender Vejo essa pessoa aí Lutando E te mostrando Que você tinha razão A pessoa está com mais compreensão Que você tinha razão Em determinadas coisas Algum tipo de fofoca Vai chegar no seu ouvido aí Relacionado a essa pessoa E você vai se sentir Vitoriosa ou vitorioso Algo vai ser Falado para você Que vai te deixar muito bem Tá bom? E você vai descobrir Que alguém mentiu para você aí Aí as coisas vão começar a se encaixar Você e essa pessoa que se afastou Vocês vão ter uma conversa Franca E essa conversa vai ser muito positiva Eu vejo essa conversa realmente Refazendo revelações aí Que vai fazer bem para vocês E vejo que esse distanciamento aí Vai acabar para algumas pessoas Porque depois dessa conversa Você vai ter momentos de reflexão E esses momentos de reflexão Vão fazer você sair da tristeza Tá? Falo para você, gente Esse afastamento foi pela mente Essa pessoa gosta de você E você está no caminho certo Para ter essa pessoa novamente Vem notícias favoráveis E amor retribuído Essa pessoa entende Que tem assuntos inacabados Com você E essa pessoa vai ter sim A pretensão De vir atrás de você Essa pessoa pretende, tá? Entende que vai vir atrás de você Vai evitar conflitos Vai evitar discussões Porque essa pessoa Quer fazer as pazes Esse ser humano Vai buscar informações suas Vai se reaproximar, tá? E vai querer fazer as pazes Vai querer demonstrar para você Que você sim tem um lugar Guardadinho Guardadinho Um lugar vago no coração dele Ou no coração dela Essa pessoa se aproxima de você Nos próximos dias, tá? Cigano Igor trouxe mais uma Super tiragem para você E eu só peço que você Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Para que você seja notificado Ou notificada Toda vez que um vídeo novo Estive no ar Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome das pessoas Que você gosta Das pessoas que você Quero bem, tá? Se você permite Que o povo cigano Mude a sua vida Traga prosperidade amorosa Prosperidade financeiras Traga saúde Traga caminhos Traga limpeza Peça agora Coloque o seu nome aí, ó Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Tchau